Oi minha gente, hoje eu estou aqui na cidade, no centro de Paissandu, bem em frente a paróquia Santa Cura de Ars. E agora aquela perguntinha que não pode faltar, aquela perguntinha de sempre. Vocês sabem a relação Uruguai com a cidade de Paissandu? Duvido essa vocês acertarem, isso aqui é difícil. Três segundos sem responder. Qual a relação da cidade de Uruguai com a cidade de Paissandu? É um, é dois, é três. Eu acho que essa daqui ninguém conseguiu acertar. Pois é, a cidade de Paissandu, ela é uma homenagem do exército brasileiro que na época que houve a guerra do Uruguai lá, antigamente, né? O exército brasileiro tomou a cidade de Paissandu lá no Uruguai. Olha uma cidade chamada Paissandu com Y, beleza? Então, em homenagem a esse dia, a cidade de Paissandu foi manejeada com esse nome. Por isso, Paissandu tem relação a ver com Uruguai, a guerra do Uruguai. Antigamente, né? Onde eu via guerra, antigamente. Negócio de guerra aqui não é com paloçal, não. Esse negócio aqui não dá certo, não. Beleza? E vamos que vamos. Vamos continuar. O comércio de Paissandu, ela é muito boa. Mas a cidade mesmo é uma cidade dormitório. As pessoas que moram aqui, a maioria, eles trabalham e estudam lá na cidade de Maringá. Olha o centro, olha o centro. Olha o centro, viu o centro? Eu vou parar no meio da rua do centro, olha. Rapaz, eu tô no centro, no centro. Você viu algum carro passar? Tem um ali. Esse é o movimento de Paissandu. Aqui, ó. Esse aqui é um parque de exposições de Paissandu. E aí, não parece mais um castelo do que uma paróquia? Mas é bonito, né? Paissandu. A entradinha da paróquia. E seguindo aqui, degrauzinho. Vista para a cidade. O cruzeiro. Vista para a cidade. Legenda Adriana Zanotto